Galera, hoje a gente vai pegar mais um personagem aí com 500k. E a personagem da vez que vai tá pegando 500k aí, galera, é a nossa musa aí, Amy. A gente tá aí com 472k com ela, né? Falta aí 38k pra gente tá inteirando aí nos 500k com ela. A gente vai tá pegando a calça aí do vizinho. Tá aqui no baúzinho, eu craftei essa calça aqui com a Lily. Bora abrir aqui pra ver como é que vem aí a calça dela. E o acerto, dano crítico e ataque, já vem com 3 propriedades boas. Não precisa nem mexer. E vem com a quantidade de estado até boa, né? O dano crítico e o acerto, né? Vem 3, alguma coisa. Então a gente precisa nem de pergaminho aleatório, só pergaminho único. Beleza, bora mudar aqui. HP. Lança. Beleza. HP. LP. Tá aqui nas costas. Belezinha. Vou usar aqui uma mudança de status nessa recuperação de HP que só 100% tá pouco. Belezinha, bora lá. Nada, mais uma. 7%. Tá, valeu. Mas tá na hora de equipar aqui as cartas. Tem uma do Chroma aqui na Hélice. Belezinha, as cartas já foi. Bora a parte mais complicada, que é a parte aí da Pedra Épica. Beleza, bora lá. Cortar. Cortar. De novo. Cortar de novo. 7%. Tá, beleza. Bora equipar aqui. Aumentou pra 491k. A gente tava com 462k. Foi pra 491k. Então, bora mexer um pouquinho aqui nas runas dela, né? Pra gente ver se a gente consegue dar uma melhorada nela. Vou pegar aqui uns 200 balas de runa. Belezinha, pessoal. Dei uma arrumada nas runas dela lá e consegui pegar aí uns 509k de ataque total. Então, agora, a M é mais um personagem aí pra gente tá fazendo o 3F. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Discutir o conteúdo, galera. Não deixe de deixar aqui no like, porque eu estou ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem pra se notificar da sua atuação logo lá. Então, é isso aí. Até a próxima aí. Luz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho